O cachorro que puxa no passeio, ele é entre o segundo e o terceiro problema mais falado pelas pessoas. Que mais as pessoas tem ali com os seus cães. O primeiro problema é o problema de xixi com o lugar errado, tá? O principal problema das pessoas é xixi com o lugar errado. E o segundo problema, entre segundo e terceiro, é o comportamento do cachorro puxar, né? E eu gosto de, sempre que eu trago algo aqui, de deixar uma coisa muito clara. Gente, diferente do pensamento e da forma de trabalho dos outros adestradores, o Rafa vai sempre, 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 sempre. O Rafa e o método Manual do Cão, que é o método já aplicado em mais de 4 mil alunos, com milhares de resultados. Pessoas que transformaram as suas vidas ali. Então, o método, ele é sempre voltado, principalmente, para a parte comportamental. Ou seja, uma coisa que eu preciso deixar claro pra vocês aqui. Gente, eu não vou ensinar comando pra vocês, né? Que vai resolver o problema. Tipo, não é comando que resolve problemas de comportamento. Tá? De novo, não é um comando que vai resolver o seu problema de comportamento. Problemas de comportamento são resolvidos com modelagem comportamental e não com comando. Comando, ele é um ensino. Comando, ele é ensino. Modelagem comportamental, ele é educação. Então, a gente vai educar o nosso cachorro, primeiro, e depois a gente vai introduzir comandos. Eu vejo milhares de pessoas, milhares mesmo, tá? Porque a gente acompanha aqui os outros adestradores, etc, tal. A gente vê as coisas por aqui. Milhares de pessoas e adestradores tentando adicionar um comando de junto para um problema, para um cachorro que puxa no passeio. Gente, não vai resolver. Você vai ficar mudo de tanto que você vai falar junto, junto, junto. E se você faz isso, calma, tá tudo bem. Você não sabia que tinha outra forma de fazer que dá pra mudar esse processo, tá? Mas sim, muitas pessoas ficam junto, junto, junto. E o cachorro lá puxando e a pessoa vai e chama junto. E aí o cachorro volta e continua fazendo a mesma coisa. E volta, continua fazendo a mesma coisa. E volta, continua fazendo a mesma coisa. Então, várias pessoas passam por isso. Várias pessoas têm esse problema, mas elas continuam fazendo algo que não vem dando certo. Lembrem-se sempre de uma coisa, galera. O seu cachorro, ele não faz nada que pra ele não seja bom. Que pra ele não seja legal. Então, se ele continua puxando, se ele, durante o seu passeio, continua puxando, ele segue puxando, ele puxa, né? Primeiro, se ele puxa no passeio, é porque pra ele aquilo é o certo e aquilo é legal e aquilo é bom e ele tem reforços por isso. Aí vocês podem se perguntar, mas Rafa, mas eu não dei nenhum reforço pro meu cachorro durante o passeio. Como assim ele tem reforço por isso? Sim, ele tem reforço. Gente, o simples fato do cachorro que tá aqui, conseguiu chegar, vamos supor que aqui é um arbusto. Ele conseguiu chegar aqui, porque ele puxou, ele te arrastou, puxou e chegou aqui. Pra ele isso é reforçador. Então, ele entende que se ele arrastar, ele chega no outro arbusto. 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 Vamos falar arbusto, a gente pode falar sobre roda de carro, a gente vai falar sobre o que mais. Ele vai chegando de ponto em ponto, que são os pontos ali que ele gostaria de chegar, vai te arrastando e ele vai marcando isso na cabeça dele. Cara, quanto mais eu puxo, mais rápido eu chego no outro ponto. E a gente começa a trabalhar, a gente começa a entender, a gente começa a modelar a cabeça do cachorro de outra forma. Ó, você quer chegar naquele ponto? Se você me puxar, você não chega. Tá? É assim que a gente começa a mudar a cabeça do cachorro, tá? E aí, muitas das pessoas que assistem e que estão aqui comigo vão perguntar. Rafa, qual a coleira, o colar, o peitoral, a guia, você vai indicar? E aí, posso falar pra vocês uma das coisas? Eu vou indicar a que você usa. Por quê? Tem uma que vai te trazer uma segurança maior. Tem gente que fala, Rafa, eu não uso colar, eu não gosto. Tem gente que fala, Rafa, eu não gosto de colocar peitoral no meu cachorro. Tem gente que vai falar, Rafa, eu gosto da guia X. Rafa, eu gosto da guia Y. Rafa, eu não me sinto seguro se o meu cachorro não tiver com aquele peitoral que vem por baixo, que trava aqui, que não sei o quê. Então, gente, não é isso que vai mudar o jogo de vocês. Esquece vocês ficarem de pet shopping, pet shopping, de mercado pet, né? Onde centros, centros pets grandes que tem aquela coleira que faz isso, que faz aquilo, que faz aquilo que o outro, que tem aquela coleira que tem a mola. Esquece, não é isso que vai mudar o jogo de vocês, galera. Não é isso que vai mudar o jogo de vocês. O jogo de vocês vai mudar com uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. E se eu tiver aqui cinco mãozinhas levantando, querendo saber essa palavra, eu vou contar qual que é essa palavra. Mas vamos entrar aqui, já dei vários spoilers, já falei várias coisas, mas vamos entrar aqui, deixa eu pegar minha cola aqui, né, galera. Nos perigos do passeio. Quais são os perigos que você vai sofrer ali com o seu cachorro durante um passeio? O que pode acontecer do seu cachorro puxar? O que pode acontecer? Bom, primeiro perigo que você pode sofrer ali é ele pode puxar, né? Ele pode puxar, ele tá puxando, ele pode puxar a ponto de se machucar, tá? Então, um dos perigos que pode acontecer, que você tem que ficar atento, tem que ficar ligado, tem que ficar esperto ali, ele pode se machucar. Aonde que ele pode se machucar? As pessoas só acham que o cachorro vai se machucar quando ele puxa, ele pode machucar diversas partes do seu corpo. Ele pode machucar as patas, né, o coxim, né, pode de tanto ele puxar. Ele pode machucar, olha lá, olha lá, pra não falar nem de um lado e nem do outro. Falar, ah, o Rafa é isso, ah, o Rafa é aquilo. Se a pessoa tá usando um colar enforcador e o cachorro tá puxando, ele pode machucar, sim, a traqueia. Pode machucar o cachorro, pode machucar a traqueia do cachorro, tá? Porém, entretanto, contudo, todavia, se o cachorro tá com peitoral e ele puxar, ele também pode machucar a parte do... A gente vai falar aqui... Bom, como eu não sou veterinário, eu não posso entrar a fundo nessa parte clínica. Mas, gente, diferente da gente que tem uma clavícula grande, ossuda e tal, a do cachorro é bem pequenininha, né, quase que nada. E ele, sim, um cachorro que traciona com o peitoral também pode machucar. Também pode machucar o ombro, também pode machucar diversas outras coisas. Então, tá vendo como o material, ele não... ele vai influenciar se o seu cachorro continuar puxando, independente do quanto. Muitas pessoas falam assim, Rafa, mas o peitoral que sai da frente, então, não machuca, né? Que é aquele peitoral que faz o cachorro girar. Gente, diversos cães que usam, que continuam puxando, né? Que continuam puxando, mesmo utilizando o peitoral que sai da frente, eles também, não é que eles têm, tá? Eles também podem se machucar, tá? Então, ele pode ter uma... machucar o ombro, tá? Pode sair ali o ombro do lugar, etc. Já vi casos acontecerem, já vi coisas acontecerem, tá bom? Olha lá, tá vendo? Estreitamento de traqueia, por quê? Utilizando colar, tá? E o cachorro puxando, tá? Quadril, ó. O meu cachorro ativado está com o quadril estralando, ó. Mulher, leva o seu cachorro no veterinário urgente, lá pra ele fazer um check-up no quadril de displasia, pode ser... Ó, gente, eu não sou veterinário, então eu não posso ficar falando essas coisas aqui, tá? Apaga, finge que eu não falei nada, mas leva o seu cachorro no veterinário, tá bom? Primeira coisa aqui que eu vou te indicar, leva o seu cachorro no veterinário, tá bom? Beleza? Então, gente, o cachorro pode se machucar. Ele pode machucar a unha, ele pode machucar o coxim, ele pode machucar... Cara, ele pode machucar diversas partes do corpo dele ali, tá? Ele pode... O seu cachorro pode se machucar, se é um cachorro que puxa muito, sim, ele pode se machucar. Então, fiquem atentos a isso, independente do que você estiver utilizando. Colar, coleira, peitoral, guia unificada, guia não sei o quê, peitoral easy, peitoral não sei o quê... Cara, pode machucar, tá bom? Primeira coisa que vocês têm que ficar super ligado, tá? Outra coisa e outro ponto que vai machucar, sem dúvidas, é você. E aí eu preciso dar uma outra dica aqui pra vocês. Galera, levanta a mão, fala eu, ou levanta a mão aí, né? Levanta a mão, mais fácil. Levanta a mão. Ó, chuva de coração, falei alguma coisa que fez sentido pra vocês, obrigado. Levanta a mão aí, quem já machucou a mão? Quem já machucou a mão? Quem já machucou o joelho? Quem já caiu e já ralou os joelhos? Quem já caiu e já ralou os cotovelos? Quem já tomou um rola com o cachorro ali, que o cachorro puxou de um ponto tão forte, com uma força tão grande, que você ali caiu, torceu o pé, caiu de joelho, rasgou a roupa, machucou a mão. Tem uma outra coisa que eu preciso falar pra vocês. Deixa eu ver se tem uma cordinha aqui. Não tem uma cordinha aqui, pra gente imitar uma coleira. E a coleira não é escrita pra lá. Mas, gente, muitos de vocês que tem cachorro que puxa, vocês tendem a fazer o seguinte, enrolar a guia na mão pra segurar mais forte o cachorro. E aí o cachorro começa a puxar, aquela guia que tá enrolada, ela começa a estourar toda a sua mão. Então, eu até falei em outro dia que eu tava com a Scully, eu falei em outro dia que eu tava com a Scully, que aí fizeram uma pergunta nos stories ali, né? Rafa, como é que você... Era uma pergunta sobre passeio. Aí eu falei, gente, ensinar o cachorro a andar junto não é com guia curta, é com guia longa. E aí, né, é meio disruptivo, assim, é contra-intuitivo pras pessoas. Porque pras pessoas é o seguinte, eu vou encurtar a guia, vou trazer o cachorro aqui no junto e vou andar com ele no junto. Então, eu vejo as pessoas fazendo isso. Não tô falando que eu vejo, cara. Lá onde eu moro, as pessoas acham que é assim que você vai passear com o cachorro junto, com o cachorro ao seu lado. Não é assim. Isso só piora. Outra coisa que as pessoas tendem a fazer, você coloca um peitoral no cachorro e coloca o colar, uma guia unificada, e aí os dois enrolam, traz o cachorro no junto e vai meio que controlando ali o cachorro e acha que o cachorro tá andando junto. Acha que andar junto é daquele jeito. Gente, outra coisa, você não ensina o cachorro a andar junto, escuta isso aqui, você não ensina o cachorro a andar junto em uma live. Você não ensina o cachorro a andar junto em uma aula presencial. Você não ensina o cachorro a andar junto em um dia de treino. Não existe. Você vai me desculpar, mas não existe. Se você não tiver dedicado, se você não tiver afim, se você realmente não quiser mudar essa parada do seu cachorro que não anda junto com você, você vai ter que se dedicar. Se você quiser realmente mudar, você vai ter que treinar. Quanto tempo, Rafa? Gente, vão ter cães que vão ser muito mais rápidos e vão ter cães que vão ser muito mais lentos, obviamente. Vão ter cães que você vai fazer em dois dias, vão ter cães que você vai fazer em dez dias, vão ter cães que você vai fazer em trinta dias, vão ter cães que você vai fazer em seis meses. Depende muito também da sua vontade de querer mudar a parada. Agora, esquece, não é numa live que você vai sair sem puxar, não é em uma aula presencial, Ah, vou te chamar, Rafa, você vai lá e me resolve o problema do meu cachorro que puxa. Não, não. Eu vou te ensinar, eu vou te mostrar como, mas eu não consigo fazer em uma aula resolver o seu problema ali do cachorro que puxa. Que fique bem claro isso. Beleza, galera? Então, ó, não existe essa parada. Tá? Então, voltando, vamos voltar aqui. O cachorro pode, você pode se machucar, tá? Então, toma cuidado. Aí, quando você estiver com o seu cachorro, não enrola a guia na sua mão. É pior. Tá bom? Outra coisa. A galera, outro dia eu postei e mostrei pra galera o... Como chama o... Vou descer aqui um pouquinho pra pegar mais eu aqui. Olha, ele meio olho. Eu postei, mostrei pra vocês o... Como é que chama o... A guia running, né? Aí, já começou um monte de gambiarra. De guia running. Gente, se o cachorro puxa, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tem um cachorro e o seu cachorro puxa, a guia running vai te amassar, vai te espremer, vai te apertar, igual um provolone. Sabe um provolone que vem tudo amarrado, aquela mortadela que vem tudo amarrada? Você vai ficar igual. A guia vai te machucar, cara. Então, não faz gambiarra. A guia running, que é a guia dos cachorreiros, a qual eu tenho patrocínio e tenho o maior orgulho de falar deles aqui, que eu utilizo as guias deles, já fazem anos. A guia running, ela é uma guia pra um cachorro que não puxa. Se você vai... Ah, vou correr com o meu cachorro e o seu cachorro te puxa na corrida, cara, vai te machucar. Não dá pra ser a guia running, tem que ser uma outra guia. Tá bom? Então, beleza. Falamos sobre... O cachorro pode se machucar, você pode se machucar. Já dei um milhão de outras dicas pra quem chegou no começo. Se você chegou agora, tá tudo certo. Beleza? Ó, uma outra coisa que pode acontecer... Meu cachorro late demais quando eu saio e incomoda os vizinhos. O que faço? Então, a gente tá falando aqui sobre passeio. Segura a bronca aí que no final eu vou ajudar vocês aí, galera. Tá? Ó, outra coisa que pode acontecer é ele pode escapar. Então, o seu cachorro que puxa por demais, ele pode escapar. Então, como que ele pode escapar? Ele pode escapar saindo da coleira, do colar, do peitoral. Então, ele pode sair. Ou aquele material, às vezes, o mosquetão da sua guia, às vezes... Que mais? O mosquetão da sua guia... A sua própria guia, né? Pode não aguentar. A sua... O colar pode não aguentar. Que mais? Que pode não aguentar. Deu uma caída aí, mas voltou, né, galera? Deixa eu ver só uma parada aqui. Voltou? Voltou. Deu uma caída, mas voltou. Então, ó. Então, a sua guia pode estourar. O mosquetão pode estourar. Que mais? O colar pode estourar. O peitoral pode estourar. Tudo pode estourar. O cachorro que puxa, voltou. Valeu, água. Tá, obrigado. O peitoral pode estourar. Tudo pode estourar. Tá? Então, vocês têm que ficar muito atentos quando vocês vão passear com o cachorro. Se o cachorro realmente puxa, se é um cachorro que vai puxar, gente, pode dar ruim. Ou seja, cara, seu cachorro tá correndo risco de escapar. Se o seu cachorro puxa, e aí a gente vai ter... vai influenciar em outras coisas. Se o seu cachorro puxa, naturalmente, ele não é um cachorro que se ele escapar, ele volta. Que ele sabe voltar, andar próximo. Olha como... Eu falava muito isso de ser uma teia de aranha, né? O adestramento, ele é uma teia de aranha. Quando você tem uma coisa, você vai linkando com a outra, e aí você vai ramificando ali aquela teia de aranha, né? Vai ficando uma parada em conjunto, né? Aquela... Tipo, ó, se o meu cachorro não puxa e ele escapar, ele volta. E eu chamar, ele... Então, você vai buscando várias outras coisas que vão ajudando você ali com o processo de adestramento e de treinamento. Tá bom? Então, ó, muito cuidado com isso. Se o seu cachorro escapar, ele pode sim sofrer um acidente. E, ó, cara, já vi milhares, já vi dezenas, já vi processos do tipo assim, coisas do tipo assim, o cachorro escapou, foi pra cima do outro cachorro. Ou então, o cachorro escapou pra ir pra cima do outro cachorro durante o passeio. Aquela pessoa não conseguiu segurar. Tá? Então, tem várias coisas que podem acontecer pro cachorro que puxa. Aqui, ó, ele pode atacar um outro cão. Então, se o seu cachorro puxar, ele pode ir pra cima de outro cão. Ali você não vai conseguir. Aí a gente vai estar falando de um nível mais avançado do cachorro que puxa, né? Existem, a gente tem alguns problemas. Então, vamos lá. A gente tem o problema do cachorro que puxa, puxa no passeio. Beleza? A gente tem o problema do cachorro que puxa no passeio e ele entra em em proatividade, eu chamo, né? O que é uma proatividade? Ele vai pra cima, ele vai morder, ele quer morder outro cachorro, ele quer agredir outro cachorro, ele quer hostilizar outro cachorro, ele quer passar na frente daquele portão pra ficar latindo, pra ficar causando, tretando. E como eu falei lá no começo, não existe comportamento feito pelo cão que não o gere reforço. ou seja, se o cachorro tá fazendo aquilo daquele jeito, porque pra ele é o jeito certo, é o jeito que ele deve fazer, é o jeito que ele gosta de fazer e que vai dar reforço pra ele. Então, vocês precisam ficar muito atentos a isso. Então, o cachorro pode escapar, o cachorro pode te puxar pra atacar outro cachorro, o cachorro pode te puxar pra chegar num outro lugar. Então, pode estourar sua guia, o cachorro pode se machucar, e você pode se machucar também. Então, um monte de coisa aí, né? Além de atacar outro cão, se o seu cachorro não teve uma socialização e uma sociabilização bem feita, igual eu ensino dentro do manual do cão, né? Se ele não teve, ele pode sim ser um cachorro ali que vai te dar um trabalho. No momento em que seu cachorro puxou, ele pode atacar outras pessoas, né? Pode causar um acidente, né? Entre outras coisas que podem vir a acontecer. Então, a gente tem que ficar muito ligado, tá? Muito esperto com o cachorro que puxa. E aí, a pergunta principal de vocês, tá bom, Rafa, beleza, você falou de todos os problemas que podem acontecer. Todos não, né? Tem mais um milhão aqui de problemas, se vocês lembrarem, coloquem aí, tá? Mas e aí, o que eu faço? Que eu posso ser atropelado, morrer, exatamente, tá? Isso se ele puxar, estourar uma guia, coisas do tipo, né? Então, aí vocês falaram, Rafa, beleza, falou de todos os problemas, e agora, o que eu faço? Gente, o seguinte, falei de outras coisas. O material não vai resolver o problema de vocês, o que vai resolver, vou falar agora o que vai resolver o problema de vocês. Lembra que eu falei lá no começo? O que sabe o que vai resolver o problema de vocês? Ensino. Uma palavra. Uma palavra. Ensino. Ó, e o processo de ensino pra um cachorro andar sem puxar, ele é diferente de um processo de ensino de um cachorro andar junto. Olha que legal isso aqui, gente, baseado no que eu estudo, aplico e ensino pros meus alunos, eu sigo essa metodologia que é a seguinte, se eu vou passear com o meu cachorro, se eu tô indo ali passear com o meu cachorro, eu quero somente que o meu passeio seja agradável, seja um passeio legal, seja um passeio tranquilo de boa. Não necessariamente eu quero que o meu cachorro ande junto, colado. Existe uma grande diferença entre junto e andar sem puxar. Presta atenção. Junto é um exercício. Exercício. Junto, ele é um exercício, então a gente acrescenta um comando pro junto. Você não consegue, não existe um cachorro que faça cinco quilômetros, que é ali, vamos falar que seria o normal de passeio de todas as pessoas, acho que cinco quilômetros talvez até muito, vamos falar três quilômetros, vai. Não existe um cachorro que faça três quilômetros no junto. Ah, Rafa, mas o cachorro do meu amigo é formado, eu sou adestrador, que sou não sei o que, faço BH e não sei o que, eu já participei da prova e tal, não sei o que. Você faz três quilômetros no seu cachorro no junto, aquele junto colado, o cachorro olhando pra cima, aquele junto bonito, de esporte, coisa chique mesmo, sabe, que você fala, caralho meu, o bicho é doido, o cachorro é bom mesmo, você faz três quilômetros, você faz cinco quilômetros no junto colado? Não faz. Se faz, me manda um vídeo que eu falo, cara, conheço um cara que faz três quilômetros no junto colado, o cachorro no junto colado. Gente, isso é um exercício, comando junto é um exercício. O que eu proponho pra vocês que tem cachorros, eu vou falar normais, né, não que os outros cachorros que são extremamente treinados pras provas, prova de BH, de chutzon, de hipo, de mondiorhing, sei lá, entre outras provas, milhões de outras provas que existem aí pros cães, não que eles sejam fora do normal, mas pra você que tem um cachorro pet, que só simplesmente leva o seu cachorro passear por qualidade de vida, não necessariamente pelo exercício de uma plástica da prova, né, um exercício plástico de uma prova, tá, e quando eu falo isso, o exercício plástico é porque tem algumas coisas que são repetidas dentro de uma prova, então a gente precisa fazer com que o cão faça com exatidão aquele percurso, aquele trajeto, coisas do tipo, tá, então quando isso acontece, ele é um exercício. Pra nós, pessoas normais, comuns, que tem cachorros, que só simplesmente querem passear de boa com os nossos cachorros, não faz sentido a gente ensinar o comando junto, pra andar 3, 4, 5, sei lá quantos quilômetros que as pessoas fazem, eu faço em média ali de 3 a 5 quilômetros por dia, com a escala. O que que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar o comportamento. O que que é o comportamento? O que que é o comportamento? É o comportamento do cão estar ao lado e não necessariamente junto com o lado. O comportamento do cão estar ao lado vai ser reforçador ao cachorro. Estar ao lado não, quer dizer que ele não pode estar um pouco à frente, não quer dizer que ele não pode estar um pouco afastado do meu corpo, não quer dizer que ele não pode estar um pouco atrás. Existia, né, e ainda existe, né, muitas pessoas ainda são, ainda se baseiam muito nisso no ser o líder. Eu sou o líder, por eu ser o líder eu saio primeiro na porta, por eu ser o líder eu dou o primeiro passo, por eu ser... Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Você realmente acha que você fazendo isso, o seu cachorro vai te olhar e vai falar assim, ai, líder, o meu líder, ai, você é o meu líder, vou te seguir porque você é o meu líder. Para, você não acha isso, né? Você realmente acha isso? que o seu cachorro te vê como líder. Existe uma outra parada, né, gente? Isso daí já foi, já, né? Desde 1988, essa teoria aí já caiu, já, né? Então, hoje a gente trabalha muito baseado ali nos reforços e na modelagem comportamental e mostrando para o nosso cachorro o que nós desejamos. Cara, desejo que você, quando tiver esse tipo de comportamento, faça isso. Mostramos, ensinamos o cachorro, recompensamos o cachorro. Diferente do que as pessoas fazem, é, mete uma coleira, uma guia no cachorro, sai para a rua, tranco. Não, a gente precisa corrigir, o cachorro andou um pouquinho mais para frente, você dá um tranco, dá aquele tranquinho, dá aquela corrigida, o cachorro, opa, não se corrige o que não foi ensinado. Não se corrige o que não foi ensinado. Então, primeiro a gente vai ensinar o nosso cachorro o que nós queremos, qual comportamento nós desejamos, aceitamos durante um passeio, gostaríamos que ele tivesse durante um passeio, ensinado esse tipo de comportamento, corroborado esse tipo de comportamento, falado com o nosso cachorro esse tipo de comportamento, recompensado esse tipo de comportamento, inicialmente, dentro do nosso ambiente fechado, depois a gente vai para o ambiente aberto. Gente, esquece, meter uma guia no cachorro e achar que vai sair passeando e que vai ser um bom passeio. O passeio vai ser horroroso, o passeio vai ser péssimo, o passeio não vai rolar, o passeio vai ser um caos, o passeio vai ser um problema. Sabe aquele momento que você destinou para o seu cachorro, tipo, putz, Rafa, destinei que eu vou passear agora, vou entrar no esporte, copiar no tênis, tal? Você vai desistir, você vai parar, porque o primeiro dia vai ser ruim, o segundo dia vai ser péssimo, o terceiro dia vai ser pior que o outro, o quarto dia você vai falar, puta que pariu, eu não vou mais que saco passear com esse cachorro é um trabalho do caralho. E eu tô falando isso por experiência própria, gente. Sabe por que por experiência própria? Eu vou contar uma coisa pra vocês. Lá atrás, antes de eu estar aqui falando com quem eu tô falando, de ter essa galera toda aqui, de ter programa na TV, de ter mais de 4 mil alunos, do manual do cão tá ali corroborado e tudo mais, a Ju falando, puta bem isso, a gente desiste mesmo. Eu passeava com um cachorro na rua, eu era dog walker, velho. E tipo, tá tudo bem, não é que eu sou mais hoje, mas eu comecei como dog walker. E cara, a pior coisa do mundo pro dog walker é você pegar um cachorro que puxa, porque é o seu trabalho, você tá ali todos os dias, todos os dias você tá ali trabalhando. geralmente quando você pega um passeador, o pessoal que é passeador sabe, gente, pro passeador é muito melhor você pegar todos os dias da semana do que você pegar dois dias. Um dia de passeio é horrível, um dia de passeio é horrível. Então, três dias na semana é legal, se pegar todos os dias é melhor ainda porque você consegue ir ali aos poucos e treinando, melhorando ali e modelando o cachorro pra melhorar ali pro passeio. Mas cara, é horroroso, é chato, é... dá desgosto, dá desgosto você pegar um cachorro pra passear porque a pessoa não tá indo passear com o cachorro dela e ela também tá cagando se o cachorro dela puxa ou não porque quem tá indo é você, você que é dog walker que tá me assistindo e ela tá pouco se fudendo se o cachorro puxa com você ou não, tá? Mas pra você é um caos, pra você é um problema. E aí vamos supor que você tem ali um pequeno grupo de três, quatro cães e você tem um cachorro que dá trabalho, que puxa, que é um caos. O que ele vai fazer esse cachorro? Ele vai influenciar os outros cães a puxar. Então pra você que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis cachorros, cada vez mais, se você tem um cachorro que puxa, os outros vão puxar junto. Cara, cachorro é muito espelho. Cachorro é muito espelho. Existe uma palavra que se chama comportamento por osmose. Ele vê o que tá acontecendo e ele fala vou replicar porque eu vou ter o mesmo ganho. Alguns cães seguem o comportamento, se baseiam em comportamentos por osmose. Replicam o comportamento por uma questão de osmose. Outros cães não, tá? Mas alguns cães sim. E esse comportamento de puxar sim pra um grupo de cães pra uma pessoa que tem dois cães, três cães ali, ele pode sim acontecer. E aí é cada vez pior. Então, Rafa, como é que eu faço? Eu tenho um grupo de cães e eu tenho um cachorro que é o pior. O que você recomenda? Minha recomendação é que você comece a treinar o pior. Melhorando o pior, automaticamente você melhora os outros. Então você começa a treinar separadamente. Outra coisa que eu bato na tecla não existe treinar três, quatro cachorros junto pra passear. Não existe. Para. Para. Você vai se frustrar. Vai acontecer a mesma coisa que eu falei aqui pra galera, que a galera deu risada. Você começa o primeiro dia e você fala puta, foi foda. Aí você começa o segundo dia puta, foi uma merda. Aí você começa o terceiro dia puta que pariu, foi foda demais, foi uma merda. Aí no quarto dia você fala ah, lá, toma no cu, não vou me fazer porra nenhuma, deixa do jeito que tá, tô me lascando aqui. Tá? Então não vale a pena. É melhor você passinhos de formiguinha ir evoluindo e crescendo e melhorando do que você ter passos largos que não tem melhora, só te trazem coisas ruins, só piora. Tá? Então gente, que fique claro aqui pra vocês alguns pontos que foram falados. A gente falou sobre os perigos do cão que puxa no passeio. Peraí, antes de eu concluir o que foi falado, vamos abrir agora pra perguntas e respostas. Manda sua pergunta que eu vou trazer a minha melhor resposta aqui pra você. Tá bom? Então ó, vamos lá. O que que a gente falou? Falei sobre os pontos importantes tá? De um passeio. Do que não vai resolver você fazer. Guia, colar, não sei o que. Falei sobre os problemas que você pode ter durante o passeio. Tá? O que pode acontecer, fazer os perigos do passeio? Falei sobre isso. E eu falei também sobre os pontos importantes de como que você pode melhorar o seu passeio. Tudo isso foi passado em poucos minutos. Sem dúvidas uma live muito boa pra você aí que tem problema de passeio. Cara, se você assistir essa live de cabo a rabo e aplicar, você começa a ter resultados. Porém, você não vai ter o acompanhamento, que é o que eu julgo que é o principal pra que você possa realmente evoluir. Tá? O que é o principal pra uma evolução? Cara, beleza. Passei a receita do bolo. Você vai fazer o bolo ali e não vai ter ninguém olhando aquele bolo. Tá? Então, o acompanhamento ele acontece dentro do manual, que é o manual do cão. O meu programa de aulas que tem um passo a passo. Então, você vai ter passo 1, faça isso. Passo 2, faça isso. Passo 3, faça isso. Passo 4, faça isso. Passo 5, faça isso. São os passos que você precisa dar pra melhorar ou pra conseguir fazer o seu cachorro caminhar ao seu lado. Então, são os passos, passos, que você vai seguindo ali com o seu cão pra ter um melhor passeio. Beleza? Entendido isso, colocado isso, Rafa, beleza, fiz os passos, o que eu faço agora? Você filma. Filmou, jogou dentro ali do nosso grupo. Além de eu estar ali, a gente tem um grupo secreto dentro do Facebook, todos os alunos estão ali e aqui a gente vira uma comunidade fechada onde os alunos se ajudam e eu ajudo todos os alunos. Fora o meu acompanhamento ali dentro da plataforma onde você tem a oportunidade de fazer perguntas e respostas não só pro problema de passeio, pra todos os outros problemas ou prevenções. Destruição, latidos, medos, fogos, reatividade, ansiedade de separação, hiperapego, xixi, pulos, o que mais que a gente tem? Cara, um milhão de problemas e de coisas que são resolvidas dentro do manual do cão, tá? Socialização, filhote, cara, tem tudo que você precisa ali pro manual do cão, pro seu cachorro dentro do manual do cão. Sabe quando você compra um celular, uma câmera, o que mais tem aqui? Deixa eu ver. Uma televisão que vem um manual? Quando a gente tem o nosso cachorro, quando a gente adota, quando a gente compra no canil ou sei lá da onde veio o seu cachorro, ele não vem com o manual. Tá? Então foi pensando nisso que eu criei o manual pra que você tenha o seu manual pro seu cachorro. Putz, Rafa, tá acontecendo isso. Você vai ali no manual, dá aquela olhada, dá aquela verificação, e aplica. Vamos ver aqui, tem umas perguntas aqui. Dá pra um cachorro ficar sozinho em casa ou é melhor arrumar uma companhia pra ele? Eu nunca vou recomendar pra você arrumar uma companhia e uma companhia sendo outro cachorro. Nunca. Eu sou a pessoa, quer dizer, nunca não, tá? Dependendo do caso, tá? Mas eu sou a pessoa que eu falo, tenha um cachorro e tenha o melhor cachorro. Por experiência própria. Eu tenho quatro e eu consigo dar uma qualidade de vida foda pra um. Pros meus outros três, eles têm uma qualidade de vida muito boa. Eles moram num sítio, a gente tem gente todos os dias, eles comem a mesma ração que a minha outra cachorra, eu tenho o mesmo veterinário que a minha outra cachorra, mas contato, físico, treino, passeio diário. Eles moram num sítio de 5 mil metros quadrados. Passeio diário, na rua, etc e tal, só eu consigo dar. levar pra cá que nem ó, hoje eu não tô na minha casa. Então vocês estão ouvindo os latidos aí? Não é latido do meu cachorro, é latido de outro cachorro. Então eu não tô na minha casa. Eu saí da minha casa, a minha cachorra tá aqui comigo, ela veio comigo. Os meus outros três cães estão hospedados na minha hospedagem, onde eu tenho hospedagem, no nosso sítio. Então, uma das coisas que eu falo, tenha um cachorro e tenha, e faça desse um cachorro o cachorro top, foda, o melhor cachorro do mundo. Não, e pro seu caso agora, sem saber o que que tá acontecendo com você, não recomendo ter outro cão. Não recomendo. Eu não sou aquela pessoa que eu vou falar pra você, pega outro pra fazer companhia. Se você tem um cachorro, se você tem um cachorro e você tá pensando em pegar outro, esse cachorro tem um problema. Porque todas as pessoas que tem um cachorro, eles têm um problema. Não existe uma pessoa que tem um cachorro e que ele não tem um problema. Não existe. O meu cachorro, se eu for parar pra pensar, tem um problema nela que eu preciso resolver. Nos meus quatro cachorros, tem um problema que eu preciso resolver. Se você tem um cachorro com um problema, se você pegar outro, a probabilidade desse outro ter um ou mais problemas é muito maior. E aí, o que que vai acontecer? Você tinha um só. Agora você tem dois. Ou mais. Tá? Então, não. Se esse é o pensamento, e eu falo isso, às vezes, até comentei isso na live que teve na segunda-feira com o repórter Pet e o doutor Marcos, que eu participei do programa do repórter Pet, Jorge Guerra. E eu falei, cara, os meus amigos, os meus amigos pessoais, amigos de escola, de faculdade, principalmente os de escola que são os que ficaram pra vida, né? Os meus amigos da vida são os meus amigos de escola. Geralmente, é os de faculdade que fica, né? Mas os meus foram os da escola. os meus amigos pessoais não me pedem mais conselhos com os cães. Porque assim como eu tô falando pra eles, assim como eu tô falando pra vocês, eu falo pra eles. E aí eles falam, porra, é foda falar com você, você brocha a gente, velho. Aí eu falo, cara, não é que eu brocha, é que eu falo as verdades. E aí vai de cada um. Tem gente que tá aqui, que tá assistindo a gente, que tá pronto pra ouvir essa verdade, que vai sair daqui, vai me mandar uma mensagem, vai falar, Rafa, tô pronto, cara, eu não aguento mais, eu preciso mudar minha vida com meu cachorro, meu relacionamento com meu cachorro. Cara, você pode me ajudar? Tem gente que tá pronto pra isso. Tem gente que é só mais uma live. E eu vou fazer quinta que vem e ela vai tá aqui de novo. E aí na outra quinta e vai tá aqui de novo. E aí na outra quinta e vai tá aqui de novo. E sabe o que vai fazer? Nada. E tá ouvindo, tá ouvindo, ah, beleza. Tá comendo de pipoca, assim, ó. Pipoquinha. E batendo palco. Mas fazendo, aplicando mesmo, nada. Então, o que eu falo pra vocês, eu falo pros meus amigos pessoais. Cara, cachorro dá trabalho. Cara, cachorro dá gasto. Cara, cachorro não é pra qualquer um. Cara, não tenha dois cachorros. Nossa, eu tenho vários amigos que eu já bloqueei. Tipo, cara, não tenha dois cachorros, velho. Rafa, eu vou pegar outro cachorro. Cara, não pega, velho. Você vai se arrepender. Ó, falar que você vai se arrepender é foda, né? Tipo, ah, Rafa, o cachorro vai te dar a felicidade do capeta. Do caramba. Uma baita felicidade. Nossa, eu tô com a boca suja do caramba hoje, hein? Mas o cachorro vai te dar uma baita felicidade. Baita felicidade. Dois, três, cara, óbvio, quanto mais, vai ter muito mais feliz. Mas vai te dar muito mais trabalho também, muito mais gasto também. Então é o que eu falo, cara, tenha um, faça, sabe esse rapaz que infelizmente acabou que ele faleceu, bateu o carro lá, etc, tal? Pensa o quanto ele conseguiria fazer sem, se ele tivesse mais um cachorro. Ele não conseguiria fazer metade do que ele fez com mais um cachorro. Ele e mais dois cachorros. Não conseguiria. Um cachorro é suficiente para as pessoas. Um cachorro é suficiente para as pessoas. Beleza? Gente, queria agradecer a todos vocês que ficaram comigo. Espero que vocês tenham aproveitado, que tenham tirado um conteúdo daqui que tenha valido a pena a nossa live. Se você tem alguma pergunta, se você tem alguma pergunta para fazer, se você tem alguma pergunta, se você quer saber um pouco mais sobre o Manual do Cão, na minha bio tem um link, você pode me mandar um direct. Eu ainda consigo responder todas as pessoas. Ainda consigo, tá? Ainda consigo ver todos os directs, mas a gente está num crescimento bem grande, bem rápido, e isso é muito bom, graças a todos vocês que estão aqui, cada vez mais ajudando milhares de pessoas a melhorarem suas vidas e suas relações com seus cães. Então, em muito breve, talvez eu não consiga mais responder vocês e ajudar e direcionar vocês. Mas se você quiser começar agora, já está decidido. Rafa, essa live foi para mim, cara, encaixou, o que você falou faz muito sentido, vou cair para dentro. Você me ajuda? Bora! Vem comigo, sai da live, clica na bio e cai para dentro do Manual. Eu vejo vocês dentro do Manual do Cão. Tamo junto, gente, muito obrigado, nos vemos, nos falamos, nos ouvimos. Na semana que vem temos a live de novo, todas as feiras, às 21 horas. E, se você quiser mais conteúdo, dicas, amanhã é dia de dica, mas, será que tem promoção amanhã? Ixi, preciso ver aqui se tem promoção, mas vai ter dica amanhã, tá bom? Nos stories amanhã é dia de dica e promoção, tamo junto, a gente se vê, se ouve, se fala. Um grande beijo para você, um grande abraço, e até a próxima. Eu fico por aqui. Ah, vou fazer o seguinte, sempre esqueço, tira o print aí, ó, e posta lá, live do passeio com o Rafa Aleixo, faz o print, e posta lá, nos seus stories, vou marcar todo mundo, todo mundo que postar, eu vou repostar aqui. Valeu galera, um grande beijo para vocês, e até a próxima. Fui!